E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RivaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Então, é o seguinte da rapazadinha, bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora. Nós é o trio que gosta de vir aqui, colar na batalha e fazer algumas rimas, esse é o trio que só fica mandando o flow pra ver se a plateia coloca a mão pra cima. Só que o conteúdo é o arrima da hora, o flow passageiro porque o flow é legal, flow nunca vai ser conteúdo arrombado, por isso o filho do camp nunca vai ser mano-brau. E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer, grita para o flow, pra encaixada, falo oh, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer, você tá vendo como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia, o problema de você é que você não foca na rima, e você só é famoso pela onomatopeia. Onomatopeia que é o A, acabou a sua vez de vencer, por isso que quando eu rimo eu pego o microfone e ela é como uma espada que passa e corta você. Então demorou, não tô entendendo nada, eu te falo que esse é seu erro, continue em assim encaixando no beat enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro. É, realmente esses caras eles são fracos, eles só vão rimar com a onomatopeia, mas aí é difícil, batalha com MC que só grita, ah, e não manda uma ideia, mas já que é pra gritar, ah, então, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, Breno, JP e Vic, isso mesmo vai tomar no cu. Mas a rima foi uma bosta, cê não animou essa festa, então você tenta vir fazer o flow, só que infelizmente essa bandilária não te resta, cego não me testa, eu invado o CPC. Heroes, 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 mano brau, nunca vai se ele pump e te mato, heroes, 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 heroes. Por e falar de futebol, é que cê sabe que a rima é verdadeira, na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo, se um dia é um passo na peneira. Então cê sabe que aqui na sua frente, com esse microfone, esse é o seu problema, se eu passei na peneira, eu faço o gol, eu faço valer a pena. Eu me sinto Hunter x Hunter, é por isso que eu sou o Mano Under, a gente não é o Thrill do Flow, a gente já ganhou do Thrill do Black Panther. Fica calmo aliado, cê tá parado, sabe que eu vou te dizer, o Lumpump não é o Mano Brown, e o Pato que nunca faz gelo. O JP que vai bater, que vai travar, vai desenvolver, que grita, A que grita, E que vai matar, e cê vai perder, cê vai acabar, cê vai correr, vai derramba, vestir de freq, agora é, agora é, agora é, revistir. Tompa, lembro o nome do cara, é JP, caralho. Não sei se tem mais, mas cê vai apanhar, ou você vai aprender, o nome do trio é Breno, Zic, Vi e também JP. O assunto era até futebol, então agora eu rimbo pra vocês, nessa batalha não é Super 11, ganhamos, hoje é o Super 3. Música Ele não rimou, só travou, falou da mesa morada, mas eu faço tudo de improviso, e joga a rima na sua cara, o Pedro tem que rima em brasa, em chamo o Elvis com seu filho, leve ele pra casa. Música Eu tô te respeitando, Samuel, você é foda, moleque, eu te amo, chamar o Samuel, que ele vem te bater, Samuel, Clóin, eu vi, bem melhor do que você. Música Então pode, país groto, agora ele quer vir falar do nome dos outros, eu prefiro o Clóin, que eu vou te dizer, o prego é preto que frada, não é um playboy igual você. Música 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 Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima e soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada para quem merece Ei ei, não é pra quem merece, é quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torde pra quem torde, eu pra quem tava quando cê tava triste Essa aqui é a fita, por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudiram quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Amor Tá na retina, eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda a medalha Pra esses pós-tafado que eles atirem, trabalha só Aplauda e abre a cortina, só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço nesse pouco aqui em cima Quando cê chorar quem dá risada E quando cê tiver tudo quem é, não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa já vai dar paga Eu mando do meu verso e eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama, só que os cara que não tava ganhando caixa é os cara que me detesta E aí, e aí? Quando a memo é que cê acha que só você pagar suas contas tá vivendo e isso tá maneiro Eu aprendi que ri é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros aí de desespero Então cê vê se aprende, não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si, é sobre fala em proporção e fala em união Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso, as palavras engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou utopia Virou utopia, isso que cê fala Enquanto o vizinho via minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice, mas era com o sangue do cordeiro Vai deixando o like e se inscrever no canal, rapaziada Só para a hora em todo dia eu tenham de novo aqui Bora, bora É porque eu sou artilheiro marcando e eu bailo igual vinho e julho Só que é novinho, se quiser competir, perdi na rima e no possijo Você tem parceiro, cê não entende que dá palha Eu vi da Marconi, baila experiência, irmão metralha Você tá ligado, você é dos irmão metrária Mas você não ganha, porque minha experiência é no campo de batalha Você sabe por que você perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho, vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que você dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a Maria te perna Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho, mas quando você vê, passarão Você tá sendo o passarão, o passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater, o hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim Só que parceiro, você não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo, não tem problema Você não vai mastigar, você vai ter que cuspir, porque vai vomitar Quando você mastigar, não vai conseguir engolir Você tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima, agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Mas hoje nessa levada eu te mostro a improvisação Moleque, você presta atenção que agora você parar no cachorro Realmente no meu quarto vai ter uma nova decoração De rainha do Tio Lala Pra ter a nova geração Vem, vem, vem Vem, três, dois, um Vem, vim, vim, vim Só que na verdade, mano, você tá ligado que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tio Lala Falei que era decorada É a rainha aqui do Tio Lala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha você apoia pro aí da próxima geração Vem, vem, vem Vem, vem, vim, vim Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim E da nova geração Seram meu mano Você só conta a vantagem Vem, vem, vem Pra você ser um bom dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Vem, vem, vem Só que na verdade, mano, você tá ligado que agora sabe eu tô como Só que na verdade, mano, eu tô batalhando, ganho até tirar seu trono Você é a rainha do Tio Lala, só que na verdade, o Nicolás do Tio Lala Vou caspar a rainha do Tio Lala Eu prefiro a rainha do Detroit Só comece com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade, já tá aprendendo a compara as mina É isso Eu sou a Levinsky, a Azuísque e a SBO É o clube da Azuísque e a SBO É o clube da Azuísque e a SBO que nós tiramos uma só Vem, 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 vem Só que na batalha, mano, você tá ligado que na minha frente é que você não feija Porque só que na verdade o Nicolás bate pique ou ninja Só que na verdade, mano, a sua rima aqui era ridícula Junta a Levinsky e a Maria Que não dá um Nicolás Coragão 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 É Ter E mais em 3, 2, 1, e mais! Sabe que no final de tudo nessa intriga você pode dar certeza que você vai tomar barriga porque quando o Andac você não aguenta a briga, ele é o Nicolás aqui nesse papel o time fica por três porque não dá um chamo, é? Vem, 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 vem Eu não tô falando muito só que você tá ligado que nessa base agora eu disse menino Ela tá citando o Samuel, só pra ganhar batalha citando o seu filho Só que na verdade mano você tá ligado que agora eu gosto de ser o fim Pra ajudar você, a Maria e o Samuel e bate de frio Que mais que você me conhece bem antes deu rima lá no tal Detroit Então você fala no isso só para ganhar mano vai se foder ou se fode Vem pro Jack Clod, vou fazendo isso sendo essa caixa Eu vou continuar gritando o ar, pra minha barriga não vem gritar mais A barriga nunca vai gritar, se a gente tá na batalha nós vai alimentar É que você sabe que eu toco corações, o flow e o beat são minhas alimentações Foi o Detroit que botou o meu manin no outdoor Quando não tinha Detroit falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe, sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo passa que me cheira melhor Me cheira melhor, é por isso que você é só o pó Tô, tô um pó, yeah, uh, click, click, uma bala só, fui gang gang Cê sabe que esses caras acabam só O meu piano tem uma tecla só, porque de vocês mano eu só sinto dó, dó, dó Dó, dó, dó Um que desmerece, um que foge, o outro que não rima É que esses caras sabe que pra mim não tem autoestima Eles rimaram dois minutos no primeiro round, então por que agora tô cortando a nossa rima? Por que agora te motivando que você não terminou seu próprio vestido e é um burique que assassina? Pra você compreender, eu chego batendo e mostro como um maçapalho Porra, essa nossa diferença, vocês tem fama rima pra caralho Por isso sei gritar arpa, sua baguinha não rimar Pode pá, eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim antes de eu te matar Porra, não vai matar o otário, o cheiro do seu medo eu sinto JP Cê falou que não é o trio do flow, mas você arrancou o grito, foi com o quê? Falou meu nome é JP, só isso que cê disse essa noite Seu nome é JP, bom saber, já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note, o seu azar olhando pra sua cara Independente do flow, é Detroit, cê é trap, cê é tal, tu passa, risparas Independente do que você fala, meu parceiro eu vou te dizer Realmente eu conheço você, antes do Detroit cansei de bater Por isso que eu vejo tua cara e explico o que que aconteceu Segundo o round no topo, o Detroit ele olhou pro DJ e falou Cê me fodeu, porque não é o beat que queria Por isso que eu tô sem limite Seja seu crânio ou barulho de uma sirene Mas amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer BPM Porque esses otários são uma beat Você sabe que cê treme Pode parar o beat que acabou o tempo E esses caras ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com beat, eu até a capela, otário E o pessoal que nessa noite pagaram o ingresso à toa Eu mato os favoritos, sabe que é que é sem drama Avisa as tartarugas, isso não é festa do pijama Realmente, isso não é festa do pijama E mano, todo dia, toda hora e semana Nós é as tartaruga e cê tá morto Porque hoje o show vai ser dentro do esgoto Calma aí, fica na sua Dentro do esgoto, tem professor na rua É as tartaruga, eu sou o pior carrasco Mario Bros, eu mato a tartaruga com seu próprio casco Nada a ver Essa rima é fraca, agora eu vou responder Ele é o Mario Vai pro calabouça Eu não sou a tartaruga do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem, vem, vem Yeah, yeah Vem geral na contagem família Vem, rima Mas em 3, 2, 1 Até porque esses 3 na minha frente tão moscando É jogo de mar e hoje Você vai pelo cano até porque em jogo do Mario Mostro que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir 3 cogumelo Fez cogumelo Mas eu mostro o meu nível Eu engoli estrela Ou seja, eu sou imbatível Ei, que lua Eu sou MC Hoje é festa do pijama E eu te botei pra dormir Não me bota pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela E é uma constelação inteira Entendeu? Aê, esse é o pique Esse é o pique Cavaleiros do Apocalipse Contra os clubes das Wings Sabe o que eu acho engraçado? Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar Nós com o próprio casco Você pode até tentar Pega a aula Que o Rafael Que perde a cabeça É a feira fora da jaula Mais um mano improvisado Saiu da jaula Hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip hop O lado A E o lado B Do hip hop Aê Essa foi de vacilão Sem lado A Sem lado B Aqui não tem divisão Só que esse cara Aqui Seus versos são horríveis Wings Quando damos as mãos Somos invencíveis E não se estressa Vocês não são invencíveis Esse splinter tá na conversa Até porque cê sabe Que aqui muda o esquema Rafael Sua prepotência É seu maior problema Hã? Maior problema? Eu sou professor Ele pode ter raiva Eu vou ensinar o amor Sabe por que que agora Parceiro Você peleja Sou inks Só porque eu vou Eles morrem de inveja Aaaaaaah Ai carulha Só que infelizmente Grafite ficou na sede Já que você é grafite Vou te jogar na parede Hã? E te ensinar Como que se faz um verso Eu sou só uma estrela Olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre Que manda no boom-bap Hoje eu te mostro Que Guarulhos Não é só trepe Hã? Na improvisada Eu sei que não é só trepe Mas respeito o caissara Grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo meu sangue No muro Eu faço a arte Tá suave, truta E eu te mostro a rima boa Eu provo que em bubepe Meu nome não é à toa Até porque, meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto E nem percebeu Eu tô morto E nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto E cê me vê Você tá morto também Ou seja Você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou trenta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No boom-bap Eu sou a nona E eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é montário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone E cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou Um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do chamoel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de patrão Mas tá suave Que eu te matou na rima Rap não é trabalho Mas com rap E nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Isso é noite caralho É sério Você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado Pra agora tomar uma sova Se acha o melhor No sentido estético Porque eu sou o quarteto fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Cê trouxe eles Cê deu sua vida Eles viraram no Power Rangers E aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente ela mexe bem Por isso mesmo Que você já para no chão O Lil V especialista em vacilação Pra cê não entender Que cê é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra cê entender Que aí mais cancara No final o tic tac Tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic tac Pra anestesiador Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic tac Se achar o melhor aqui na norte Esquece aquele aplicativo No pescoço Vai só corda Falou de tic tac na trilha Lá que eu tô pagando as contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem desconhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Lil V conhecido Por morrer em primeira fase Já vai Aaaaaah Lancheira Até por queimando Black dance Conteúdo Se ele tem tanto Uma lancheira Desse jeito humano Ele vai tomar o cascudo Ele é seu filho Mas não vem improvisado Ensina esse moleque A fazer delineado É o topo desse beat Pois você sabe que A babatina Amor é sem horrores Você não esgotava no JP Veio do balde de lixo E vai parar Do Jardim das Flores Essa é a fita Por isso que Agora os dois Alentão o filho respeita É engraçado Vocês deixam o meu filho Mas quando tiram a mãe Esse escudo não é feita Minha portinha é gaguejada Eu acho que o seu filho Você tem que aprender Porque na verdade Uma mãe te trocar um filho Ela nunca vai dar argumento Pra debater E você vai se fuder Independente mano Já parou Já parou de playboy Na caminhada Do Black Panther Vão derrubar minha lancheira Ele é assim Porque o tempo dela Nunca tem que ir nada Sabe que eu faço verso Na hora de matar Se você falou Que você vai debater É a mãe que bate No filho ao invés de ensinar Então demorou Não tive amor em casa Não fui fazer na rua E eu não me contive Todo o amor que você não me deu em casa Do que na batalha Todo o amor que eu nunca tive É tudo que você faz no palco Eu te ensinei Por isso que Agora mano Eu vou mostrando que eu tenho Meu conceito É diferente Eu não tive nenhum amor Só que na batalha Eu te ensinei Que é respeito A batalha é de dupla Independente Você não pode argumentar É Levi's que se tu tivesse Então argumenta sim A batalha é de dupla Deixava o Black rimar Você mandou só uma Independente A moça que tá falando Tá aquecendo o déjà vu Ô moça Deixa que eu vou passar o microfone Você tendo a Levi's que ela rima Mais do que du Você adorou Mas agora eu venho Por um recorte De essa Tadinho do Samuel Mas ainda toda ele Não tem de um amor Mas você já escutou a solução Por isso que eu faço Que você na MC Você não foi competente Se você tá quarente Sofira de desilusão Então não vai sair Vai deixando o like Se inscrever né rapaziada Só bora Bora Vem, vem, vem 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 Você é um cavaço Então agora é o Black Panther Que rimou Rimado do Zulusão Ele vai me dar um abraço Rimado do Zulusão Eu não entendi Eu vou te bater Não me atrapalho Vem passar cara E pode dar um abraço aí Pega só carência E vai pra casa do caralho Vem, vem 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 Só que na Patrícia Eu vou te falar Mas eu não fico agora Na minha frente Você não é propensar Você fica pra carência pra caralho Não foi você que falou Que você cresceu Seu amor Essa é a fita Vou passar o mic pra ela Por isso que agora Você é Nutella Sabe por que eu passo o mic Pra uma mulher Porque eu tô inspirando Todas minas na favela Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Viva! É isso rapazadinha, foram aqui 31 minutos reagindo, agradeço você de coração pela UPA e pelo Karim, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, tamo junto, é nóis, falou!